Música 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 Tchau Música Salve companheira Música 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 Rolar gostoso Começamos a nossa viagem para a Argentina Música 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 É o Brasil. O mole é astronômico. É, não é algo, não é? O canaloso, a gente adora. Gente, esse é o Café Martínez, uma cafeteria que foi fundada há 80 anos por um imigrante espanhol. Quem vem a Buenos Aires sempre vai encontrar uma pelo caminho. Lá você pode encontrar opções variadas, desde o clássico café da manhã argentino com aquela medialuna gostosa, mas também um delicioso avocado toast, que vocês estão vendo aí no vídeo. E também tem opção veg e sem glúten. Então não deixem de conhecer e tomar um cafezinho bem gostoso. Casa Rosada. Como é que a gente está? Uma feira de San Telmo. Este é de 10 mil pesos. Está todo pintado a mar. De onde vêm? Brasil. Brasil? Bienvenido. Gracias. Fede Lucas. Nossa. 10 mil pesos. Muito dado. Tão grandona. Não, então e essa aqui, amigão? Toma um anti-aço. Toma água aí agora, gente. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, ta das coisas. Tem connection com isso. Toma, 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 toma. E não tira nada. Não, não tira nada. Toma a deixar não de bateria, não. Toma, toma, ok. V завода. Exeter várias fer balanças mais baixas. Eu não toquei Minha nova hora charged pra o В de�. Na rebura fixa, não te aku ini faz. E aí Estou lá waiting for a ride a day On a day, on a day, on a day Thought about my day today, what a day